Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Este é o vídeo número 4 sobre baterias da nossa série componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço sua inscrição, seu like e também seu comentário. Não esqueça também de deixar sugestões para novos vídeos para que possamos apresentar aqui no canal. Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo? Pau na máquina, vamos lá! Cuidados básicos para baterias de íons de lítio. Número 1. Evitar descargas profundas. As baterias de íons de lítio não devem ser completamente descarregadas regularmente. Mantenha um nível de carga entre 20% e 80% para prolongar a sua vida útil. 2. Temperatura adequada. Evite expor a bateria a temperaturas extremas. Temperaturas muito altas ou até muito baixas podem danificar as células da bateria. O ideal é mantê-las entre 20 e 25 graus centígrados. 3. Carregamento regular. As baterias de Leon não possuem efeito memória, portanto, não há necessidade de descarregá-las completamente antes de carregar novamente. Carregue-as regularmente para garantir que todas as células mantenham níveis de cargas semelhantes. O uso de um sistema de gerenciamento de baterias, chamado de BMS, é essencial para o balanceamento adequado das células da bateria. 4. Armazenamento correto. Se precisar armazenar a bateria por um período prolongado, carregue-a até cerca de 50%. Mantenha em um local fresco e seco. 5. Uso de carregadores adequados. Sempre use carregadores adequados às características apresentadas pelo fabricante, como tensão e corrente máxima de carga, para evitar danos à bateria. Manutenção de baterias de LIFE PO4. Lítio-ferro-fosfato. 1. Ciclo de vida e carregamento. As baterias de LIFE PO4 têm uma vida útil mais longa e suportam mais ciclos de carga e descarga. Elas também podem ser descarregadas completamente, com menos impacto à sua vida útil, em comparação com as de LION. 2. Armazenamento em local fresco e seco. Assim como as baterias de íons de lítio, as de LIFE PO4 devem ser armazenadas em um local seco e fresco. No entanto, elas são mais tolerantes a temperaturas mais altas. 3. Balanceamento de células. Para garantir que todas as células mantenham níveis de carga semelhantes, o uso de um sistema de gerenciamento de baterias, conhecido como BMS, é essencial para o balanceamento adequado. 4. Carregamento regular. É recomendado manter a bateria carregada regularmente e evitar deixá-la descarregada por longos períodos. 5. Segurança. As baterias de LIFE PO4 são mais seguras em comparação com outras químicas de lítio, pois são menos propensas a superaquecimentos e explosões. No entanto, ainda é importante seguir práticas de segurança adequadas. BMS, Battery Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Bateria. É um componente essencial para a segurança, eficiência e longevidade de baterias recarregáveis, especialmente aquelas usadas em aplicações de alta capacidade, como as baterias de íons de lítio e as LIFE PO4. O BMS gerencia a carga, descarga, proteção e monitoramento da bateria. Funções principais de um BMS 1. Proteção da Bateria O BMS protege a bateria contra condições operacionais perigosas, como sobrecarga, descarga excessiva, curto circuito, sobrecorrente, temperatura extrema. Em qualquer desses parâmetros excederem o limite seguro, o BMS interrompe a corrente para proteger a bateria. 2. Monitoramento de Células Cada célula da bateria é monitorada para garantir que a tensão, a corrente e a temperatura permaneçam dentro dos limites aceitáveis pelo fabricante. Isso é fundamental para evitar o desequilíbrio entre as células, que pode reduzir a vida útil da bateria. 3. Balanceamento de Células Em um pacote de baterias com várias células, pode haver pequenas diferenças na capacidade de cada célula, levando a um desequilíbrio ao longo do tempo. O BMS faz o balanceamento das células, garantindo que todas elas mantenham níveis de cargas semelhantes. O balanceamento pode ser feito de forma ativa, transferindo carga entre as células, ou de forma passiva, dissipando energia das células com maior carga. 4. Medição de Energia O BMS calcula o estado de carga e o estado de saúde da bateria. O estado de carga indica a quantidade de carga restante na bateria, enquanto o estado de saúde fornece uma estimativa da capacidade total em relação de quando ela era nova. Isso é crucial para estimar a autonomia e também a vida útil da bateria. 5. Gerenciamento de Temperatura Monitora a Temperatura das Células para Evitar Superaquecimento Alguns BMS têm um circuito de aquecimento para baterias em ambientes frios, garantindo que funcione de maneira ideal. 6. Comunicação com Dispositivos Externos O BMS pode se comunicar com outros sistemas, como carregadores, inversores ou sistemas de controle de veículos elétricos, para coordenar o uso da bateria. 7. Comunicação com Dispositivos A comunicação pode ser feita através de protocolos CANBUS, I2C e SMBUS Tipos de BMS 1. BMS Passivo Realiza o balanceamento de células, dissipando energia das células com maior carga em forma de calor. É mais simples e também mais econômico, mas pode ser menos eficiente e resultar em perda de energia. 2. BMS Ativo Transfere energia de células com maior carga para células com menor carga, usando circuitos indutivos ou então capacitivos. Isso resulta em menos perda de energia e é mais eficiente, mas é mais complexo e também mais caro. 3. Centralizado Um único BMS gerencia todas as células em um pacote de baterias. É simples, é econômico, mas pode ser menos flexível em baterias com pacotes maiores. 4. BMS Distribuído Cada módulo ou célula tem o seu próprio microcontrolador e os dados são comunicados a um BMS principal. É mais modular e também mais escalável, ideal para sistemas grandes e mais complexos. 5. Aplicações comuns Em veículos elétricos Gerenciam a bateria principal para assegurar eficiência. 6. Em sistemas solares, normalmente otimizam o uso e o armazenamento de energia solar dos sistemas de bateria. 7. Dispositivos portáteis Como smartphones e laptops, onde a segurança e a otimização de energia são essenciais. O BMS é uma parte fundamental para garantir que as baterias funcionem de maneira segura, eficiente e duradoura. E cada um tem funções diferentes para atender demandas diferentes de bancos de baterias diferentes. Saber qual BMS usar em cada tipo de aplicação e saber como eles funcionam é essencial para a manutenção e também para a fabricação de bancos de bateria. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E nos vemos na próxima aula, ainda neste tema. Até lá! Tchau!